Em Botucatu, a população tem reclamado bastante que tem um caminhão também, que sumiu, igual esse lá de Santa Cruz do Parque, sumiu, o caminhão que fazia a coleta de lixo separado para reciclagem. A cidade fez uma campanha para o povo separar o lixo, para o lixo já ser encaminhado para reciclagem, uma preocupação com o meio ambiente, e tem pelo menos seis meses que ninguém vê mais esse caminhão. O caminhão quebrou, será? Foi embora para o lixo também? Sorte, Eli. A coleta de lixo reciclável em Botucatu está prejudicada. Os moradores afirmam que o caminhão não passa há mais de seis meses. O problema ocorre porque uma nova cooperativa está sendo formada. Segundo o secretário municipal do meio ambiente, Perseu Mariani, que não pôde gravar entrevista, a antiga cooperativa, que era gerenciada por uma entidade social para fazer a coleta, apresentou problemas. A cooperativa usou o caminhão para fins particulares e, por isso, um novo grupo vem sendo formado. O secretário ainda afirma que a nova cooperativa está fazendo alguns serviços de coleta, mas deve retomar com o serviço daqui três meses. E a equipe do Balanço Geral veio até aqui na casa da dona Vânia, que fica na zona norte da cidade de Botucatu. Ela reclama da falta de coleta de lixo. Dona Vânia, esse é o grande problema aqui da cidade, né? É porque a gente recicla e a gente não vê o caminhão da reciclagem nunca. E isso há quanto tempo? Ah, já faz seis meses ou mais, que eles não estão passando. A gente tem que ligar e implorar para eles virem. E na minha rua não passava. E qual a solução para esse problema? Então, como na rua dela, que é que a tenente João Francisco não passava, então ela levava em casa os outros vizinhos também faziam isso e a prefeitura nunca operar, né? A nossa equipe entrou em contato com o secretário do meio ambiente e ele fala que o caminhão passa, sim, de vez em quando, mas daqui três meses o serviço vai voltar a funcionar regularmente. Isso daí então não consta? Ele não passa de vez em quando? Não passa nunca? Não. Ele está vendindo. Isso há seis meses? Há seis meses não tem reciclagem. Ele está vendindo. Então há seis meses vocês têm todo esse trabalho de recolher o lixo e levar até um supermercado onde o caminhão passa? Exatamente. Ele vai ter um ponto em comum, né? Que as pessoas deixam e deixam lá. Agora, como tem o caminhão para pegar no mercado e não tem o caminhão para pegar nas casas? Certo. E outra coisa clara que eu gostaria de deixar é que não é passar só nas nossas casas, é passar na cidade toda, com quase 200 mil habitantes, para que esses 200 mil habitantes tenham o mesmo direito de reciclar os seus produtos.